Que barulho é isso? É a parte de trás. Nós temos que parar em feito e viu para mandar um mecânico checar. Ah, meu... Tá tudo bem. Encoste o carro, Rose. Encoste com calma, sem se afobar. Eu vou dar um jeito. Era isso que eu tinha medo. É contra a lei andar com uma lanterna só nesse estado. Deixa eu ver a sua carteira. É contra a lei andar sem carteira nesse estado. Ah, sabe o que é, seu guarda? Esse é o meu sobrinho. Estou ensinando ele a dirigir. E esse aqui é o vovô, o Sr. Wagner. Eu sou o Red Stovall. Estamos indo para Nashville. Eu vou cantar... Você tem carteira? Ah, tenho. Sabe o que é, seu guarda? Eu perdi minha mala faz uns três dias. E a minha carteira estava nela. Você é o dono do carro? Sou, sim. Então deixa ver os documentos. Aí é que tá, guarda. Quando eu perdi a minha mala, praticamente eu perdi tudo nela. É contra a lei andar sem documento do carro nesse estado. Pode deixar comigo, guarda. Quando chegarmos a Nashville, onde eu tenho que aparecer no Grand Ole Opry, eu vou... Você é músico? Sou. Eu toco violão e canto um pouquinho também. Talvez tenha ouvido falar de mim. Eu sou Red Stovall. Eu aparecia no Louisiana Hayride, lá em Shreveport. Não. Cadê o seu violão? Tá aqui atrás no porta-mala. Eu vou te dar já já. É um violão novo. Ih, folha. Eu botei ela aí. Eu deixei ela aí porque... Porque ela queria ir pra Nashville com a gente. Mas o tio Red não deixava. Ela é minha irmã. O que você tá fazendo aí, garota? Eu botei ela aí. Ela é minha irmã. Eu não perguntei a você. Não. É o que ele disse mesmo. O tio Red não queria me levar pra Nashville. Aí ele teve a ideia de... Sai daí. Nesse estado. Eu encontralei viajar na mala. Aposto que você também não tem o seu RG. RG? O que é RG? Olha aqui, seu guarda. Esses meninos acabam com os meus dias de vida. Mas essa é uma questão que nós podemos ajeitar. Não, não. Vou ter que levar vocês. Ah, não. Por favor, seu guarda. Não leva a gente pra cadeia, não. Eu imploro. Eu faço qualquer coisa que o senhor quiser. Eu tenho que aprender tudo que é carro de fora. Eu passo uma multa e eles não voltam pra pagar. Mas é com o dinheiro que se preocupa. Eu posso lhe dar o dinheiro. Você tá querendo me subornar? Não, seu guarda de jeito nenhum. Mas pode me dizer quanto o juiz cobra nessas questões. Eu lhe dou o dinheiro e o senhor lhe dá o juízo. O que é que o senhor acha? Dez dólares. Ah, é baratinho, hein? E trate de colocar outra lanterna antes de escurecer. Ah, sim. Nós faremos isso assim que chegarmos na cidade mais próxima. Eu prefiro que não faça isso na minha comarca. Deixe seu tio dirigir. Nesse estado, você não tem idade pra dirigir. Mas que droga.